Como é o nosso olho por dentro? Ai, eu sou apaixonada por olho Vou mostrar pra vocês agora Esse é o nosso olho partida ao meio Essa é a parte da frente do olho Esse aqui é lá atrás, no fundo do olho Então na frente do olho a gente tem uma camada totalmente transparente Que a gente chama de córnea Atrás da córnea a gente tem o colorido do olho Aqui tem gente que tem verde, azul, marrom É a íris A íris tem um furinho dentro Que é essa bolinha preta que a gente tem dentro do olho Que chama pupila Por onde entra a luz Depois da pupila a gente tem uma lente transparente Que é o cristalino Que com a idade opacifica e chama catarata Aqui dentro a gente tem uma gelatina que é o vítreo Unindo essa parte do colorido do olho Até lá atrás do fundo do olho Essa parte rosinha a gente chama de coroide A parte que transforma o impulso luminoso e o impulso elétrico É a retina Que é esse amarelo e laranjinha aqui Que interliga já com o nervo ótico Que é o nervo do olho Que leva esse impulso luminoso Que transformou o impulso elétrico para o cérebro E o cérebro enxerga A noite o objeto está lá Por que a gente não enxerga quando está tudo escuro? Porque a gente enxerga luz A luz é transformada em impulso elétrico E o cérebro enxerga Veja a vida com boas horas